BABY TV Construções Mágicas do Avô Joe Olá, Dustin Bom dia, Pepper Olá, Avô Joe Chegamos, Avô Joe Bom dia, meninos Estou muito feliz por te ver, Avô Oh, eu também Oh, nós vamos divertir-nos imenso Sim, vai ser fantástico Pepper, podes ir buscar as peças mágicas que preparámos? Obrigado, Pepper Peças mágicas? Mal posso esperar para ver o que vamos fazer Podemos construir o que quisermos com estas peças mágicas Olá, Pepper Oh, traz isso para aqui Oh, oh, devagar, devagar Isso mesmo Sim, isto é fantástico Obrigado, Pepper O que é, Vá? Vamos descobrir Afastem-se todos E agora Abra da Iumbi E babaraba Abra cadabra Tcharam! Uau! É tão colorido Estas peças mágicas conseguem construir qualquer coisa Muito bem Vamos começar a construir com as peças mágicas e ver o que aparece Pepper, podes trazer-nos as peças que estás a segurar? Oh, tralas até aqui Cuidado, Pepper Oh, isto é fantástico Agora todas as peças pequenas aos seus lugares Muito bem Mais uma aqui Dustin Vem cá, Dustin Vem cá Cãozinho lindo Então e esta parte verde, avô? Trala-te aqui, Dylan Sim Perfeito Oh, onde está o Pepper? Onde se meteu? Estás a esconder-te Aí estás tu Trala-te aqui Oh, está ótimo O que construímos, avô? Não sei Vamos descobrir Quem quer ajudar Quem quer ajudar? Quero eu Eu também, avô Atenção às mãos Agora empurrem Muito bem, meninos O que poderá ser? Vamos continuar Vamos unir os cilindros Dustin? Vejam Oh, uau Vejam só Yey Parece ser um pescoço Pepper trá-lo aqui Muito bem Sim Está a levantar-se Agora as duas bolas azuis Fizemos a cabeça, avô Uau Dustin, vem cá Elas unem-se sozinhas Uma em cima da outra O que é? Parece uma cauda Agora as pequenas bolas coloridas Vejam, bolas saltitantes Yey Uau Vejam só Avô Posso ajudar? Claro que sim Que divertido Oh, está fantástico Uau É um dinossauro colorido Sempre quis ver um dinossauro Hoje construímos um dinossauro Muito bem Esperem Ainda falta uma parte Para onde vai, avô? Olha, Dylan Está a lamber-te a cara Quem quer dar um passeio? Quero eu Uhul Olha, Joy Vê só como eu estou alto Dylan Estou a cavalgar num dinossauro Quem quer deslizar? Vou a deslizar no escorrega Uhul Também quero experimentar Sobe, Joy Uhul Yey Muito bem Vejam todos Vou a deslizar no escorrega Uhul Vejam, o Pepper também quer deslizar Cuidado, Pepper Isto é tão divertido Isto foi divertido Avô Joe Eu diverti-me muito hoje Eu também, avô Eu também Me diverti imenso Estou ansioso por estar convosco em breve Voltem, por favor E ajudem-me a construir outra surpresa E ajudem-me a construir outra surpresa